E aí galera, vamos conferir com vocês agora Spells and Secrets, o jogo vai estar lançado agora dia 9 de novembro de 2023, lançado aí para computador Nintendo Switch, Xbox Series e Playstation 5, é subido pelo estúdio alemão Alchemist Interactive, estúdio que eu não conhecia, tem outros dois joguinhos já lançados no Steam aí de 2018 e 2019, e publicado pela também alemã RokaPlay, que eu também não conheci como distribuidora, mas tem vários joguinhos aí, a maioria aparentemente meio casual né, e uns mais antigos, alguns mais recentes, né, vamos conferir aí se vão ter mais jogos, especialmente cooperativos aí, dessa distribuidora, o jogo em si gente, ele é um jogo roguelite, tá, então vai ser focado em múltiplas runs para você poder aproveitar todo o conteúdo dele, tem uma vibe meio de aventura, por assim dizer né, então o combate dele parece que é um combate meio indireto, e aí já entra na segunda parte que ele chama de Spells and Box, por que isso? Porque o jogo tem sei lá, umas 20 e poucas magias, e a maioria não é de dano direto, acho que são umas 6 que ele fala que são de dano direto, e a grande maioria das magias são de dano indireto, de você mover o inimigo, fazer alguma coisa com ele, você pode mover ele para elementos do cenário, e aí o combate acaba sendo uma coisa mais indireta, mais dinâmica, praticamente um mini puzzle, e por falar em puzzle, o jogo também vai ter vários puzzles, onde você vai usar magias para resolver eles, tá, então aparentemente o jogo tem essa vibe, mais aventura do que ação, por assim dizer, ao que parece, né, não combina tanto geralmente com o roguelite, mas vamos ver na prática aí se conseguiram fazer uma fórmula legal e divertida, né, com um combatezinho no mínimo interessante, né, para se tentar essa fórmula dele, a cooperação dele é local para dois jogadores apenas, e ele exige dois controles conectados para o co-op funcionar, tá, uma coisa que eu já vi gente criticando no Steam sobre ele, é algo que não é tão comum em jogos cooperativos, não é, a regra, né, é mais uma exceção mesmo, é uns 10% dos jogos que tem esse probleminha, basicamente, e é algo que às vezes eles podem remediar numa atualização futura, quem sabe, né, para permitir que o jogador fique no teclado e mouse e outro no controle, porque curiosamente com dois controles conectados, ele reserva um controle para um player e o teclado para um player, certo, o primeiro player, por exemplo, fica com o controle e com o teclado e mouse, e o teclado e mouse funciona perfeitamente, então, às vezes é uma questão de uma opçãozinha que eles fazem para permitir isso, né, eu ainda tenho esperanças quem sabe, em uma atualização futura, permitir teclado e controle misturado, e aí eu atualizo, pelo menos, a descrição do vídeo, né, como eu não vou conseguir atualizar o vídeo, eu atualizo a descrição dele, beleza? Bom, vamos lá, a gente está aqui no jogo, vamos conferir rapidamente as configurações, o jogo não tem idioma em português, tá, tem vários idiomas, tem os seis, mas português não temos, então a gente tem algumas opções de gameplay, pouquinhas coisas, opções de controle, o local para você editar os inputs, né, tudo certinho, teclado e mouse, certinho aqui também, né, você vê novamente, né, podia ter o copo misturando os dois, mas não temos ainda, vídeo, né, algumas opções de resolução, opções principais, aqui em gráfico são as opções mais específicas, né, para ativar e desativar e poder, talvez, conseguir um gráfico melhor, ou mais framerate, áudio apenas volumes, e redeem um lugar para colocar códigos que eu não faço ideia do que são. Aí aqui a gente tem um lugar de biblioteca de personagem, que é onde você consegue criar personagens, né, basicamente, é um dos grandes recursos anunciados do jogo, esse editor de personagem dele, mas é bem simplinho, tá, vou mostrar aqui para vocês, vou criar um personagem novo, então vamos lá. Tá, numeral não dá. Começando aqui, né, a gente tem corpo masculino e feminino, aí aqui a gente tem cor de olho, dá para fazer um olho de cada cor também, tá, para quem gosta dessa loucura. Aí tem algumas caras aqui, aí tem uns lugares para você fazer essas coisas esquisitas, você vai ver que aqui é um menu, que você clica e dentro dele tem duas opções, tá, e aí o botão direito volta, tá. É um pouquinho diferente, mas funciona bem. Aqui sobrancelhas, três páginas, aí a gente tem aqui o rosto, né, e tem um lugar de randomizar também, ó. Aí aqui a gente tem a pose, né, são aí doze poses do personagem, todas, achei muito afeminadas, mas tudo bem. Cordo de pele. Aqui, olha que esquisito essas cores, né, mas basicamente é o formato do corpo, né, mais alto e mais estreito e mais largo, né. A cabeça, mesma coisa, mesma lógica, com essas cores esquisitas aqui, né, que eu já tinha mostrado e também dá para randomizar perfeitamente. Aí aqui a gente tem óculos. Aí os acessórios de brinco e tal. Pelo visto você pode fazer nas duas orelhas e em uma só nas duas, né, acho que é isso, é isso aí. Maquiagem. Cor do cabelo. Tá aparecendo um... Sei lá o que. Vamos lá, randomiza. Beleza? E aqui a gente tem a roupa, tá, roupas são destrancáveis dentro do jogo também, tá, pelo que eu vi. Então, ó, acessou a roupa, tá. Relógio. E aí dá para randomizar também. Beleza, é isso aí. Aí a gente tem que randomizar todas as categorias, importar. E se importar é porque eles criaram um aplicativo fora, tá, de criação de personagem antes do lançamento do jogo, por algum motivo. Salvar e salvar e jogar, tá. Então vamos salvar e jogar, já que já vai começar. A gente já confere como é o jogo. Não testei ele, até só testei o início do co-op para ativar. Tá, gameplay realmente eu não sei nada, nada, nada. Vou estar descobrindo junto com vocês. Então já vou pegar o meu controle aqui. E o teclado e mouse, ó, olha como ele é inteligente, né. Por isso eu falei, esquisito o co-op dele exigir dois controles. Aqui é o lugar que você entraria com o jogador local, tá. Depois eu faço esse teste com vocês. Mas ele vai abrir justamente o lugar para você criar um personagem ou selecionar um personagem, tá. Depois eu faço esse teste e testo o co-op dele, como funciona. Ela tá mandando eu vir aqui. Eu imagino que vai ter uma run tutorial de prólogo, por assim dizer, né. Beleza meio Harry Potter da vida, né. Em termos de ambientação, pelo menos. Vamos apertar logo para dar uma corrida. É muito texto. Ó, eu aperto o F. Ou o F, o justo F, cara. Aperte F para apestar. Homenagem. Se quiser ler aí, pausa, tá. Vou dar uma corridinha com esse bando de textão aqui. Ainda mais que tá em inglês. Andando aí pra lá. Cadê a graça que vai dar para fazer com isso aqui depois, né. De jogar bola com magia. Ele tem um PVPzinho até num lugar, tá. Pelo que eu vi, tem um lugar que habilita PVP. Um vídeo falando disso. Isso, um Phoenix down. Sei lá que Josh foi isso, mas tá tudo certo. Não. Nossa, vou... Abre a porta com magia. E dormir. Agora tem uma introduçãozinha, né. O primeiro dia seu na escola de magia. Já tá um B.O. Tem uma piscada do personagem no meio da tela. Uma força tentando entrar no castelo. Tem uma defesa. Professores vão te conduzir. Ler. Telekinese. Ah, telekinese, né. Magia versátil. Permite ser Mova. Blá, blá, blá. Coisa de... Mais de lore do que... Ó. Peguei a primeira magia. Utilidade. Que é... Ou o botão esquerdo do mouse. Ou o X. Ó. Ele tá ali embaixo à esquerda, né. Tá bem claro. Aí eu vou ter... Ó. Ele não é um Twin Stakeshooter, tá. O analógico direito. Você pode até usar. Só que você usa o analógico direito. Ou esquerdo, né. Ó. O direito. Só gira o personagem. Então se você quiser... Aí tem outra coisa do direito. Que ele faz uma curva, né. Diferente. Tem alguma função, talvez. Específica disso. Criaturas mágicas. Ah, tá. Aí vai fechar automaticamente. Só vai liberar quando matar os intrusos. Beleza. Sistema de segurança. Se vira. Ó. Falou do Magic Missile, né. Primeira magia de dano direto. Deve ser. Ó. Já liberou pra mim. Seria o botão direito do mouse. Ó. Dá pra carregar. Aí a questão de alvo. Ó. Eu aperto o Left Trigger. Ele pega o alvo já, ó. Só fiquei curioso pra dar uma voltada aqui. Agora que tem a magia de... De movimentação depois, né. Porque... Você fica parado, tá. Detalhe. Importante. Eita caramba. Olha o que ele mostra ali, ó. Juntar um no outro. São elementos opostos, sei lá, né. Legal. Por isso, novamente, a história do Sandbox, viu. Tem muitos combates que você vai resolver indiretamente. Sem atacar o inimigo com... Com o Missile Mágico. A não ser que você queira, né. Nucar todo mundo. Tem um bobosão ali. Ah, ele tá sem a varinha. Ele não pode fazer nada. Imagina, ele é vulnerável quando eu toco a barriga pra cima. Vai. Demorou, hein. A minha criatura tem um ponto fraco. Usa as magias de forma criativa. Observe como eles reagem. Sou o Robin Peters. Segundo ano. Blá, blá, blá. Vou trabalhar junto. Sou o talento mágico. Meu olho detetive. Nossa senhora. Encontra ele sei lá onde. Nem li. Vamos embora. Não dá pra destruir as coisas. O analógico direito também pode ser usado pra ver quais são os alvos possíveis, tá. Acho que é esse que eu uso o principal dele, ó. E o analógico esquerdo que eu casto a magia, né. Controlo, digamos. Acho que é a mesma sala daquela hora, né. Vamos pra cá. Vale com o professor. Deixa eu introduzir. Sou quem, sei lá quem. Supervisor. Uma criatura nessa área. Sabe se defender. Quer uma magia nova? Toma. Ah, ó. Falou pra escolher. Entre três magias. Ó, uma de utilidade, outra utilidade e uma ofensiva. Artefatos. Podem modificar essa magia, ó. Todas falam isso. Então, você vai pegar a magia e depois vai ter os artefatos, né. Levitar. Qual que é a diferença de levitar e telecinese? Pequena, né. Transforma em um rato pra evitar a detecção. Gain move speed. Transforma em uma entidade de volta quando toma dano. Essa pode ser legal justamente pra andar rápido, né. Produz um empurrão. Causa colisão. Pega o ratinho pra ver. É mais inútil, mas... Tô afim. Artefatos são itens que modificam melhor as magias. Tem uma sala secreta na próxima porta com artefato. Tem uma charada. Siga as luzes e você vai ser iluminado. Ó, Flex Spell. Na espaço ou Y. Se eu apertar um botãozinho, eu volto. A forma humana, né. Cara, já começou com o Naruto, já. Transforma... A saída da forma de rato, cria uma fuma... Fumaça. E confunde os inimigos. Nuvem de fumaça. Esse é o grande artefato que eu peguei pra forma de... Pra grande forma de rato que eu escolhi. Vamos ver. Eita caramba. Nossa senhora, que bichão louco. Vou fechar esse trem, né. Aquele trava-alvo, né. Ó, mostrando aqui, ó. O iconezinho. Vambora. Pelo menos vamos do rápido. Investiga o círculo de magia. O círculo mágico, né. Lembrando que aqui é meio que um tutorial ainda, tá. Não é uma run de verdade isso aqui, parece. Nossa senhora. Esse é o super vilão. Esse aí eu vou ser obrigado a morrer, né. Quando é assim. Ó, o cara refletindo, ó. Ó, perdi um coração. Outro coração. Outro coração. Mas tem cara que é boss que é feito pra você falhar. Olha. Eu trouxe ele pra perto de mim. Ó, a mana meio que acaba. Ah, não deu dano, pô. Caramba, pra que tudo isso, velho? Será que dá pra matar? Não sei até que ponto que compensa spamar magia. Quase morrendo. Eu, né. Não ele. Ai. Ai, meu Deus. Ó, ele vai apelar. Perdi o... O artefato. Já demonstrando que artefatos são temporários na run, né. É, ele foi envergonhado. É, ele foi envergonhado. Deixei de ser Naruto. Eu nasci no meio. Obrigado por me salvar. Respeito. Então, vamos resolver esse caso. Vamos resolver esse caso. Procurar a prova. Procurar a prova. Ótimo. Quando você descobrir algo. Fale com o Professor Aventura. Aí, olha só. Ah, tô sem magia aqui, pô. Vou ver se já vai começar uma run de verdade, né. Ah, eu só tô aqui porque eu ganhei uma das penas. Aquela pena realmente faz se reviver, né. É o pretexto pra falar que é um Rugelite que se revive quando morre. Existe o Doutor Pot e aprendo uma nova magia. Tem um XPzinho aí. 500 XP. Deve ter uma progressão permanente em cima disso. Esse é o Doutor Pot. Ó, tá, já vi, ó. Então, o XP é pra você aprender magias permanentemente. Ó, posso melhorar ela? É, ó. Eu poderia ganhar melhorias, né. Levitação. Vamos pegar a levitação. Mais uma. Direta. Depois da experiência, visite os professores pra melhorar suas magias. Posso melhorar a telecinese e missão mágico. Aí tem um lugar no centro, onde você pode permanentemente melhorar a vida imana. Legal. Pode explorar agora as áreas de Atrium e Promenade. Você vai encontrar colegas, dispositivos e facções estudante. Facção estudante é uma coisa bem importante. Porque tem uma facção que libera lugar pra você tamar um animal. E outra facção é a do PVP lá, que libera uma arena de PVP. E todas elas liberam roupas, magias, coisas assim também. Pelo que eu vi, tá numa apreensão do jogo. Bom, gente. Agora começa o jogo, né. Ó. Perfume o Port of Archer e Button. Ó. Então são dois slots que eu tenho dessa magia flexível, né. Faz essa magia de levitação. Parece que fica levitando. E como é que acaba a levitação, né. Não sei. Tá falando pra eu apertar o botão pra abrir o meu celular. Que é um lugar... Que eu posso... Ter atalhos, né. Ó. O pra cima é o organizador de magia. O pra direita é o mapa. O pra cima é isso. O que mais? Aí eu tenho aqui... Guia do coletor. Ó. Magia de júnior. Magia de primeiro ano. E esses são os tiers, né. Você vê, não são tantas magias assim. Porque tem pouco espaço mesmo, né. Aí tem aqui artefatos. De cada magia, né. Poções. Criaturas. Chefes. Personagens. Colegas. Muita coisa pra descobrir, né. E aqui são conquistas. Provavelmente conquistas do Steam. Imagino, né. Ó. Tem conquistas que tem recompensa. Recompensa, ó. Né. Isso que tem recompensa. Interessante. Beleza. Então agora eu posso ir... Vou por um lado ou pro outro. Ó. A gente quer falar aqui. Dica. Sempre observa a reação. Ah. Já lembro disso. Ó. Me deu XP. Importante falar com o povo, né. Não vai dar XP ou não? Poções. Poções tanto são consumíveis quanto arremessáveis, tá. São dois tipos de poção que o jogo tem. Já dando um spoiler aí. Sempre fica em movimento. Você pode usar objetos. Com cobertura. Aí aqui eu tenho... Ah. Aqui é aquele carinha chatinho lá, tá. Aí aqui, ó. Ato 1. Você chegou no lugar. Ah. Muito texto. Tá. E aqui seria pra começar a missão, né. Vamos dar uma... Uma exploradinha antes. Você perdeu toda a sua vida. Você vai ser derrotado. Uau. Uau. Se quando o inimigo protege a sua vida, de acabar. Se deve falhar, vai ser voltado aqui. Você pode abortar uma run a qualquer momento. Quando ela encerra, você perde todo o seu dinheiro, artefato e poções. Você nunca vai perder experiência, magias ou upgrades. Imagina se tem um efeito único e útil. Combiná-las em sinergias. Os artefatos são poderosos. Eu vou tentar combinar sinergias. Beleza. Um XPzinho bem... Malemá, né. Pode ativar a cópia local. Miss da plataforma. Chame um amigo. Aí, ó. 2.000 Magic Missal. Nossa. Ó, dá pra jogar xadrez aqui. Ó. Se eu aperto o botão de mira, né. Que é o Left Trigger. Eu posso usar o analógico direito pra trocar de alvos. Esse que é o uso. Então, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Ó, tem mais um carinha aqui pra falar. XP melhora a personagem. Upgrades. XP vai ser onde? Aqui, né. Aí, ó. Aqui eu melhoro a vida. O escudo da vida. Mana. E recuperação de mana. 2.000 cada um. Bem longe, né. Outro jogo aqui pra jogar junto. Aí, aqui eu tenho um... Eita, já foi. Achei que ia ter que apertar o botão. Ah, ó. Você pode mudar o ciclo de... De graça a primeira vez. Será ou sempre, né. Não tem ciclo de dia e noite ainda. Não sei se vai afetar os... As pessoas, né. Tem que resgatar as pessoas lá. Ó, aqui é uma das facções, parece. Nossa, terceiro ano. Vai demorar, gente. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo. Apareceu aqui. Então, são quatro facções. Partner faz uma entidade. Ah, transforma em Companion. Qualquer entidade, né. Colete criaturas. Aí vira um Pokémon da vida, né. Pelo visto. Ó, libera. Opas. Fireblade. Fireblade. Interrompe. Ganha acesso ao Fireblade Hall. Que eu acho que é o lugar do PVP. Reclaim. Reclaim. Imprint um artefato. Enquanto tá no castelo, ganha acesso à galeria. Todos eles dão acesso a um lugar, né. Tem recursos especiais e... Magia específica. E acessórios, né. Transforma em qualquer entidade do castelo. Ganha acesso à biblioteca. Legal. Então, são quatro facções. Progresso salvado. Quando você entra, eu não vou andar. Você pode sair do jogo e começar no início daquele andar. Falar de puzzles também. E dar recompensas. Aqui vai ser outra facção. É Dream Dancer. Terceiro ano também não vi. Não, esse é primeiro ano. Ele falou pra aprender todas as magias de primeiro ano, né. Pra eu poder aprender ela. Então, em tese... Em tese, pode ser que numa run consiga, né. E aqui? Eu tô só enrolando, né. Ah, vai ter uma galera pra conversar. Aqui o espelho eu posso trocar meu personagem e tal. O visual dele. Aqui deve ser outra facção. Só me enfiando dentro do lugar aqui. Ah, pra não sair, né. Ah, aqui é um acesso extra. Vamos começar a run logo, né, gente. Pelo amor de Deus. Bora, vamos ver uma run como é que é. Então, a gente tem aqui o mapa. Ó, já caiu um artefato. Eletrifica. Eletrifica um objeto, coisa assim. Terescinese, não levitação. Tô confundindo. Isso, enfim. Só stun, não dá dano, né. Tá boa, mana. Tá boa, mana. Lembrando que eu teria que ficar de olho aqui se tem algum puzzle pra fazer, né. Qualquer coisa. Ó, tem uma interrogação aqui. Nessa sala que eu tô. Não sei se serve pra algo, mas eu peguei. Não sei se é essa interrogação mesmo, né. Se tem mais coisa aqui. Porque a interrogação não sumiu. Não sei não, hein. Aqui não dá pra ir. Ó, tem um negócio ali em cima. Sem de gold. Eu tenho zero de gold? Vendendo poção. Autorizado. 42 de gold aqui, hein. Dando sopa. É, eu não sei mais o que daria pra fazer. Vambora. Dá pra voltar a sala? Dá, né. Não dá. Por exemplo, talvez tem combate aqui, né. Lá. Tá levitando. Ó, tem um limite de alcance, né, também. Caramba. Eita, olha. Essa foi inesperada. Aí tem uma Sam. Dá pra ir aqui. Eita. Olha, eu usei ele contra o projeto dele, cara. Que que é isso? Mais umas coisas aí meio aleatórias. Ó, piscou aqui o negócio. Ah, tá. Talvez eu teria que ter uma magia específica pra interagir com aquilo ali, né. Pra resolver esse puzzle. Ó, e ele assim, pra explodir, eu posso carregar ele ainda, viu. Vamos aqui. Vou ver o que eu vou ter aqui pra fazer. Olha aqui. Que combate nada é ver, né. Arrastei um contra o outro e deu certo. E esse negócio no meio? Provavelmente eu não posso pegar, né. É, eu não consigo nem pegar de alvo. Não sei como pegar aquilo ali. Se tem como, né. Talvez exija uma magia que eu não tenha. Vambora. Vambora. A impressão que eu tenho é que a maioria dos combates eu vou jogar um contra o outro quando der, né. Mais inimigos aqui. Mais inimigos aqui. Isso aqui. Bora. E aqui que eu morri daquela vez, é um chefe, deixa eu só ver se tem algo aqui não, não tem, vamos no chefe logo, vida quase cheia. Caramba, o cara spama bicho mesmo hein, é tipo um necromante que faz um Corpse Explosion. Ó, achei que ia explodir nele, porque ele ia fazer explodir nele mesmo, olha ele matou tudo, rapaz queria essa magia para formar XP hein, olha isso, como é que se matou né. Beleza. Perdeu playboy. Ó, recuperei, uma vidinha de nada e vambora. Meio tranquilo né, não é como eu falei, o foco não é ação, definitivamente. Até por essa questão de você parar quando casta magia né. Me lembro um pouquinho nesse sentido, óbvio que o jogo não parece, mas me lembro mágica 2 né, quando fez isso na hora de castar magia e ficar parado. Ó, mais um artefato. Deu um Ativement. Passar a levitar, vórtice. Já começou a continuar a run, segundo capítulo. Carregar a levitação. Tá legal, levitação. Ah lá, capital do vórtice. Ai caramba, por que tem que ser teleguiado velho? Tem umas coisas de lore né. Acontecer aqui o lance de transformar não fica muito prático não né. Acho que se não tivesse casting time talvez ficaria melhor. Tem um casting time tanto para entrar quanto para sair da forma. Mas inimigo tem. Vamos ver o que acontece. Ai caramba. Tá certo. Perdi uma vidinha. Você vê que a vida não recupera muito fácil, mas assim, perde pouquinho em pouquinho parece né. Tá, tem uma espadinha ali ó. Tipo uma arena né, alguma coisa para dar uma recompensa talvez. Vamos ver. Tô vendo que eu tô me metendo. Nossa. Nossa, o bicho é muito rápido velho. Olha isso. Tchau. 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 e não dá para arremessar as coisas né tá meio a levitação dele é meio esquisita é muito muito certinha sabe não é não é como se o objeto tivesse inércia ou algo assim ele fica parado no ar né talvez tenha depois uma habilidade para para poder usar isso melhor aí eu vou acabar voltando conseguir conseguir interagir lá fazer o puzzle lá ou por falta de magia ou por quê não procurei aí você vê né foi tudo lá à toa entre aspas né foi para explorar para ganhar recompensas né se eu tivesse já vindo aqui perderia aquela parte ali é interessante às vezes se você chegou no chefe se você não quiser matar o chefe já né o opa e eles se matam bacana e aí se não é treinado e isso aqui é o que eita caramba e é para usar no meio do combate mesmo pelo visto né e até para algum puzzle aqui depois né aí ó ó falta uma magia aqui e aí e aí e aí e aí e vamos lá são várias pedrinhas a limitação acaba com o tempo e aí 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 eu acho que não vai dar nada isso aqui não mas é um Então vamos lá É, acho que não é puzzle Acho que se fosse um Algo a fazer ia Elas batem entre si Mas não Virou não Tem interrogação aqui Não deve ser puzzle Aí sim Ó, vai ter um círculo Aqui também Aqui é um puzzle pra resolver Outro círculo Não vou conseguir resolver Ai Olha que a maioria dos puzzles Deve exigir magias A mais Que talvez eu não tenha no começo E aí fica um negócio A princípio frustrante Talvez quando tiver um repertório Maior de magia Consegue aproveitar um pouquinho mais Esses puzzles aí Eu acho que Agora não viraria aquilo ali não Nossa É, eu tô com metade da vida Vamos ver o que eu posso fazer aqui Caramba, eu Eu causei dano em mim mesmo Também Tenho Que O que O que É Que Ó, esse era o ícone que tava ali, viu? Era só um ícone de item pra pegar. Essa parada do meio, não sei se tem como pegar ainda. Vamos lá. 1300 XP. O ouro eu vou perder tudo, né? Quando eu sair daqui. Lembrando, quando acabar a run, você perde. Olha o que eu tô achando. Um PCzinho. Uma quest, será? É um vendedor. Artefato aleatório. Então, aquela coisa na fonte é um artefato. Tem uma poção aleatória. Espera a vida, vamos ver. Ó, já comprei. Nossa, recuperou só isso. Vai cair no chão. Ah, caiu no chão. Forma de rato. Inimigos não-chefes. Ficam assustados. Que fogem. É por hora. Ó, tem que trocar, né? Esse slot aqui das magias. Não sei como pegar o artefato do meio. Vou fazer algum puzzle entre eles. Vou fazer algum puzzle entre eles. Alguma coisa assim, né? Mas eu não consigo destruir eles a tempo, né? Pode ser. Vamos lá. Vamos viajar rápido aqui. Travel form. Minha vida deu uma melhoradinha, mas tá ruim ainda. Vamos ver. Eita. Eita. Olha. Legal, né? A interação é bem bacana. Realmente, às vezes é mais efetivo você mover os inimigos do que atacar eles diretamente, né? Eita. Ave. Que legal. Que bacana. Como é que é esse negócio? Eu tô perto dele, eu levito. Vamos ver se é pra levar lá. Pera aqui. Não. Não tá, né, gente? Vai que dá. Será que não é, né? Não rola, não. divertido, mas achei que ia ser mais simples. Talvez falta uma magia, talvez, né? Pra consolidar isso aí. Dá um smash no chão. Olha o que eu achei. Realmente, é importante prestar mais atenção na hora que tá explorando, né? Voltar nas salas anteriores, pra não deixar pra trás essas coisas, né? Olha lá, congelou. Olha lá, se derruba congelando. Olha lá, se derruba congelando. E aí? Ah, eu teria que levitar, né? Ah, eu teria que levitar, né? Tem como trazer a coisa dali, não vai ter como, né? Então, vambora. Aí são dois caminhos. Ó, aqui é o chefe. Vamos ver se dá pra voltar? Aí, ó. Então, essa é a questão, gente. Você consegue explorar 100% do mapa, tá? Quando você não conseguir voltar, é porque tem inimigo pra você matar. Mas o chefe, né? Ele deixa você sair dali, então. Ó, ele falou de uma magia que só o diretor... Sei lá, o diretor aqui. Principal, esqueci o que que é. Ó, mais um carinha cagão aqui. Resgatar. Resgatei alguém. Uma manzinha bem completinha já, né? Ó. Então, explorei todas as salas, aparentemente, né? Mas aqui eu não consegui fazer o que tinha que fazer. Vamos lá no chefe, vamos ver se eu consigo matar outro chefe. Já tá bom, né? Vamos lá no chefe, vamos lá no chefe. Vamos lá no chefe. Olha! 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 Caramba, carinha! Bom, né? Ele já... Vou trocar a magia pela levitação. Vamos lá! Vamos lá! Melhor, né? Ai! Ah! Ai! Droga! Não dá pra carregar tanto! Eita caramba! Dá pra dar um burstzinho legal! Tchau! 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 O urbano aqui. Oi. Tem um puzzlezinho no combate mesmo. Mas nada de recompensa. Que pobreza, né? XPzinho é difícil de juntar, hein? Você vê o preço das coisas lá. Ó. Eu vou aprender magias de outro tier, né? Com esse cara aí. Outro artefato. Magic Missile. Legal. Bom, gostei. Duas possibilidades aqui. Lembrando que eu vou tentar explorar o mapa 100%, tá? Ó. Aqui já vi que tem vários caminhos. E tem o combate aqui, por isso que eu não posso sair daqui. Ai, meu Deus. Assim mesmo. Ó. Tem um negócio de puzzle de xadrez aqui, talvez. Esse, em tese, eu conseguiria resolver, né? Mas como eu não manjo de xadrez, eu não vou arriscar. Eita caramba. Acho que eu vou morrer. Aquele mago ali que me arregaçou, ó. A área, rapaz. Tá louco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E agora? Ele me arregaçou, parece, né? Perdi muita vida. Não vou resolver esse puzzle. Vamos ver se compensa voltar lá. Vamos ver. Esse aqui é um caminho e lá é um... Um secundário. Mas, realmente, minha run acabou. Acabou minha run total. Ó. Tem mais caminho aqui também. Não dá pra saber qual que é o caminho principal, né? Deu certo? Eita, caramba. Eita, caramba. Aí. Ó, tirei ele da raiz. Aí ele não consegue atacar. De novo. Agora eu pensei um pouco, né? Aqui era só isso mesmo. Aqui não abre. Por baixo. Continuar por aqui. Ó, aqui é sem saída. Não consegui comprar artefato. Posso comprar uma poção. Vamos. Carrega cada combate completo. Dá stun. Como é que... Ah, é no ar, ó. O outro botão não é magia. Eita, o que foi isso? Eu perdi... Eu perdi... Ah, gente. Para. Que perde vida passando na flor. Obrigado, jogo. Por que não? Ainda fui testar de novo, né? Deixa eu ver se é a flor mesmo. Ah, eu achei que tinha alguma coisa ali, né? Não que fosse só a flor. Ah, beleza, beleza. Ah, a câmera não acabou. Vamos ver o negócio da poção. Ó, usei a poção. Que bom que eu não me matei com ela. Eu nem vi como é que é. E é só depois de um combate que ela vai encher de novo, né? Parece que a cada combate ela enche. Você pega a poção, você quer que seja de vida, né? Deixa isso aí, vambora. Tô morrendo! Ai! Você vê que ela vai encher de novo. Que não recupera muita vida na run mesmo, né? Parece que não cai de inimigo o coração nem nada. É só na shop lá. É isso aí. Não dá para sair ainda. Falta que não tem inimigo vivo. Tem inimigo vivo? Tem aqui. Dois casinhos de XP. Vambora. A run tá... Corre, corre, corre. Eita, eu nem vi que me matou. Não vi no chão. Tava olhando pro outro lado. Beleza. 38 minutos. As medalhas que eu consegui. Sei lá o que são esses pontos aí. Aqui, não sei se é a seed da run, será? Beleza. Ó. Então tem esse pursuit que tem progresso próprio, né? Óbvio que não deu nada nível 1 ainda. Acho que é pra trancar roupa, viu? Cara, ó. Perdi 7 de ouro. Ganhei 1.500 XP. Eu não ganhei 2.000 XP. Ai, tá bom. Tá bom, né? Vou reclamar não. Fazer o quê? Perdi XP. A XP é seu? Não é. Ué. Ah, porque eu já tinha 500. Tá certo. Ufa. Susto. É, esse negócio do pursuit, então, é uma outra progressãozinha, né? E é isso aqui, ó. Deve destrancar a roupa, eu acho. Ó, posso melhorar essas magias. Tem uma que eu tenho que destrancar, inclusive, né? Quer ver? Vamos destrancar ela. Porque eu destranquei todas as magias do 1, né? Que eu não tinha todas do primeiro ano. Esse cara aqui. Ó. Me deu uma coisa de graça. E é outro item que parece que vai acumular, né? Talvez de progressão permanente também. É isso mesmo, ó. Eu vou retornar aqui e aprender coisas com ele. Então, essa moeda. Pode trocar ouro por crédito quando você encontra ali no castelo. Na run, né? Uma forma de você segurar o dinheiro, digamos assim, né? Aparentemente. O que mais que tem aqui? Ó, posso melhorar a telecinese. Melhorar o míssel. Esse aqui tem mais um NPC por aqui, né? Ah, aqui, ó. Dá pra ver certinho. Continuar explorando. O lugar do co-op é aqui embaixo, tá? Deixa eu ver. Era pra ser aqui. Ah, tá aqui o início do jogo. Ah lá. Ali é o lugar que você ativa o co-op. Vamos ativar já, né? Fazer um teste co-op rapidão. Acho que aquela run tá boa, né? Ó, o segundo player. Vai ser esse aqui. Poderia criar outro, né? Aí, ó. Um analógico, o outro analógico. E o player 1 pode jogar também no teclado e mouse. E olha que os bindings lá embaixo à esquerda mudam, cara. O jogo tem tudo. Pra deixar dois jogadores. Não precisar de dois contadores. Ele tem tudo já. E a transição de tela. Quando os dois estão juntos ou só quando o outro player vai? Deixa eu ver. Acho que os dois tem que estar juntos, né? Não. Esquisito. Acho que os dois tem que encostar. Uma hora um encosta. Outra hora o outro encosta. Funciona, entendeu? Parece que é isso. Ah, vamos lá. Vamos continuar explorando aqui. Agora vamos dar tudo errado, né? Os dois podem interagir? É, fica a cor diferente, né? O SP é igual. O SP é igual. Switch Spell. Desviar ataque. Fazer o inimigo se acertar. Deve ser tipo isso, né? Será que é de lugar com ele? Smartphone. Organizador de magia. Tem que aprender todas as magias de segundo ano. É, essa facção eu só vou conseguir uma facção, talvez, né? Eu tinha falado que era todas as magias de primeiro ano. É isso aqui. Esse é o cara que eu destranquei lá. Magia de terceiro ano. Depois você vai aprender todas de segundo ano. Ah, ainda não tenho nenhuma, então não posso. Pera aí, deixa eu só olhar as magias, né? Switch. Ascende. Ah, aqui você voa, ó. Slash. Um combo de choque. Tá, legal. Só não sei onde aprendi as magias de segundo ano, mas tudo bem. Todas de quarto ano. Então, cada facção é de um ano, né? É, mano, tá... Nem lima, tá bom. Ó, não consigo fazer transição sozinho. Aí eu encostei, né? Se esse outro player encostar, vai. Quer ver? Ah lá. É isso mesmo. É que tem que ir os dois mesmo, né? Tem uma facção aqui que era de primeiro... Ah, isso aqui. O quê? Magia de segundo ano? É. É, ó. Ó, posso aprender todas de segundo ano. Aprendi todas de segundo ano. Então, em tese, tem duas facções que eu posso ir, né? Vamos ver essa aqui. Eu acho que essa aqui era primeiro ano ou é terceiro. Ah, não lembro. Terceiro, putz. Bom. Vamos ver o que mais que tem pra cá. Exploradinha aqui. Isso aqui. Essa vai dar. Essa é o primeiro ano. E a 500 XP também, ó. Transforma você mesma como cópia do alvo. Não pode copiar humanos, chefes ou recompensas. Recompensas. Aprendi. Aí dá pra melhorar ela também. Então, pra imitar o que tá dentro do castelo, ele vai me aceitar como Dream Dancer. É só iniciar a run e imitar alguém lá dentro, né? Aparentemente é isso. Vou aprender todas as magias de primeiro ano e segundo. E agora eu posso entrar mais alguma facção. Eu poderia aprender as magias dali também já, né? Mas não vai ter muito XP pra isso, né? Esse. Ah, esse é quarto. Vamos ver se o outro é segundo ano. Ai, caramba. Controla dois personagens. Controle sempre me... No fundo. Aí. Remove o artefato, mas garante seu perfeito permanentemente. Só um artefato pode ser imprintado por vez. Legal. É uma forma de você meio que manter o efeito do artefato, né? Mesmo entre runs, talvez, sabe? Como se fosse um slot e transformasse ele numa espécie de passiva. Legal. Muito legal. E aí, se eu usar essa magia, eu entro na facção dele, né? Então, numa run, eu consigo usar as duas magias e... E entrar na facção deles. É, minha... Minha XP acabou agora. Vamos lá, vamos para a run logo do de dois pra ver como é que funciona. Óbvio que eu não vou jogar direito essa run, né? Ó, dá pra falar com esse cara também, pra avançar um pouco a missão. Poroa. Príncipe. Líder. Tá. Já tá no ato 1, né? Ainda não passou. Vamos lá. Run. Dois players. Vamos ver se dá pra reviver. Câmera, né? Coisa básica que eu sempre testo. Ó, tem dois desafios, ó. Adquirir uma poção nesse andar e derrotar três inimigos enquanto transformado. Transforma mesmo. É essa? Não sei o que é essa magia. Tem friend fire? Tem friend fire. Dá pra imitar outra pessoa, né? Ó, MT. Ó, que eu peguei. Um artefato. Deixa eu ver se é igual pros dois. Dropar artefatos. Aqui dá pra ler a descrição das magias, né? Estranho. Eu peguei o artefato. Cadê? Cadê? Eu posso trocar de lugar as magias, ó. Se você quiser deixar duas magias sempre acessíveis, tá? Você pode. E um aqui é esse slot do restante das magias, entendeu? Basicamente isso. Agora cadê meu artefato? Que eu não sei. Dá pra os dois players abrirem juntos. Vamos lá. Vou derrotar inimigo enquanto transformado. Eu preciso derrotar três. Como é que eu derroto inimigo enquanto transformado e o outro player mata? Ó, derrotou. Deu certo. No co-op facilita, né? Como é que eu faria isso no single player? Ah, olha o puzzlezinho. Olha a câmera como se comporta. Gente, o lance dos artefatos eu tô meio perdido, né? Ah, tá. O artefato aparece aqui, ó. Aparece ali o artefato. Eu esqueci que ele fica vinculado à magia, né? É a magia que tá com esse negocinho, ó. Dropa o artefato. Dropei. Aí o outro player pode ir lá pegar. É isso aí, ó. O outro player vai e pega, né? Então o artefato é por jogador. Aí, ó. Tem o artefato do escudo. Que reflete. E um do míssel. Viaja mais rápido. Atravessa alvo. E, ó. Pode até ficar irreflexível. Reflete. Reflete. Eu não sei. Aí eu poderia, por exemplo, pegar o artefato. Como é que eu faço pra... Como é que eu dou imprint? Tem uma magia imprint? Deixa eu ver. Como é que faz pra usar imprint? Não sei como é que dá imprint, viu? Porque tá ali em cima, mas... Esquisito, né? Não vou descobrir como é que faz o imprint ainda não. Curioso. Vamos ver a câmera de novo. O extremo da câmera. Ninguém vai, né? Ninguém vê nada. Vamos fazer só essa coisa de matar outro player aí. Os inimigos, né? Consegui fazer o negócio de matar. Só que são dois objetivos, né? Não é só um objetivo. Se alguém XP por fazer esse. Olha o que tem ali, cara. Bom, tem que andar junto, né? Infelizmente, algumas coisas eu não consegui fazer funcionar. Posso se transformar já, né? Adquirir uma poção. Ah, ali, ó. O artefato ali em cima. Ah, não precisa de cem de ouro. É... É pra comprar coisa, né? Vamos ver a magia de... De fogo aqui que eu tenho. Eu já castei nele. Eu já castei no player naquela hora. Bom, hein? Vamos ver se vai funcionar fogo contra ele. Funcionou. Vai, mata ele. Pode matar. Vou ajudar a matar você, vai. Matou. É, eu vou ter que usar outra magia contra esse cara, né? Ele se matou, beleza. Ó, tá caído. Resgatar, vamos ver o que acontece? Não perdi vida. E recuperei meio o coraçãozinho dele. O rugelite tá até ok, né? Não tem como transferir vida. Tá, questão. Posso matar ele de novo e reviver ele no meio do combate? Nossa, no meio do combate dá pra reviver. É uma sala aqui, deixa aqui com o slow? O que que é isso? É, eu tô sofrendo muito com esses meus slots de magia aqui. Vamos ver essa se eu consigo usar em combate. Mesmo carinha morto, né? Nossa, tomou 50 de dano. Mesmo ele morto, fica a câmera nele, né? Desnecessauro. Podia sair. Acho que é uma coisa que podem resolver também com a atualização, né, gente? Porque a câmera podia sair do foco. Fica atrapalhando, né? De repente você quer continuar jogando pra depois voltar e reviver ele. Você não tem muita escolha, não. Não tem um puzzlezinho aqui, mas não tem não. Já achei. Bora. Já vi, né, gente? Já vi reviver, já vi tudo. Tá bom, né? Tá bom de gameplay. E aqui dá pra encerrar a run. Perdeu o ouro, manteve o XP. Mais um pouquinho disso aqui. O imprint eu não consegui usar, né? Infelizmente. Dá pra encerrar o copy. Tem que ir lá pra encerrar o copy. Acho que sim, né? Não, aqui, ó. Beleza, perfeito. Eu poderia focar em aprender magia terceiro ano, né, também, pra ir progredindo logo. Vou vir aqui primeiro. Esse aqui não vai dar nada, né? Ó, liberou aqui. Artefatos. Ah, pode dar imprint aqui. Ah! Onde? Aqui onde? Pode testar magia, né? Ah lá. Então é aqui que dá imprint, gente. E aí Deixa eu ver se dá imprint. Ah lá. Não. Ah, isso aqui é pra você testar o artefato. Ah, eu preciso aprender a dar imprint. Eu dei imprint aquela hora nesse. Clear imprint. Não sei. Não sei. Não sei como dar imprint. Vou ter que procurar em algum lugar aqui pra quem ensina a dar imprint. Porque... Esquisitão o lance do imprint. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, caramba. É a magia que eu tava usando, ó. Ela que é da imprint. Beleza. Sem querer, eu tava procurando o nome imprint e não tinha, né? Então, enfim. É isso aí. Aí tem a progressãozinha deles, né? Que veja, cadê a facção? Aqui. Não. Aqui. Esses aqui são os... Shine Hunter. É. Colete artefatos pra melhorar a sua reputação. Né? Então tá aqui a barrinha, né? E à medida que eu for coletando artefato, vai enchendo ela. Tá? Vamos lá nos Dream Dancers. Não era aqui ainda, não. Aqui é o Fireblade. A música do nada para. Aqui, né? Aí. Certo de transformar, né? Essa é a poção. Aí, ó. Você pode levar a poção pro castelo, viu? As poções que você descobrir, você pode trazer aqui e levar pro castelo. Parece que é isso. Vamos ver se é isso mesmo. Então aí eu vou começar a run com essa poção. E pra aumentar a facção com eles, é descobrir... Descobrir poção. Olha lá. São 12 poções pra você coletar. Aí à medida que for avançando, vai coletando as roupas pra eu poder equipar. Né? Esse daqui é coletar criaturas. Só que primeiro você tem que ter a magia de Itamar. E esse aqui... Coletar chefes. É o enfrentar chefe, deve ser, né? Não sei. Esquisitão. Mas tá tudo certo. Legal. É uma forma de ser tipo um museu do jogo, mas que tenha uma utilidade também, né? É questão da magia de segundo ano, né? Eu já aprendi tudo. Eu teria que melhorar. E aí, de terceiro ano, estão lá dentro. Né? Como a gente já viu. E aí, se eu conseguir pegar todas as de terceiro ano, já libero acesso a uma das outras facções, né? Então, eu fico tentado, assim. Óbvio que se você gastar o XPzinho aqui pra aumentar a vida, mana, regime de mana, você vai ir mais longe nas runs mais fácil, né? O que te carregaria na run, principalmente, seria isso aqui, eu acho. Mas essas magias júnior, poderia melhorar elas. Mas bem legal, né? Bem legal, deu pra entender o sistema do jogo, deu pra ver várias coisinhas. Acho que é isso aí. Acho que uma run deu conta, né, gente? É isso aí, gente. Spells and Secrets, cooperativo local pra dois jogadores. Exigindo aí dois controles no momento. Como eu falei, uma coisa que pode ser que mude com uma atualização. Vou torcer, conforme for, mudo a descrição do vídeo. Põe no comentário pra destacar isso. Tem tudo pra fazerem isso, né? Só faltou... Só faltou uma coisinha. Só faltou tirar o... Coloque o segundo controle. Só faltou isso, né? E uma opçãozinha, às vezes, pra... O player 1 ficar só no teclado e mouse já é suficiente pra dar certo isso. Então é isso, gente. Fica aí a dica. Como eu falei, um jogo rugelite é, mas não é tão voltado em combate. Não é voltado em reflexos rápidos. É voltado um pouquinho no raciocínio rápido. Aí vai lembrar um pouquinho mágica mesmo, como eu falei, né? Só que nele você é um pouco mais limitado em relação ao que você faz. São poucas magias. É um combate meio travadinho. Você pode usar muitos inimigos contra eles mesmos, né? Tem toda essa questão também. Enfim, acho que é um jogo legal como um jogo introdutório pra um rugelite, pra quem não tá acostumado. Acho que é um jogo que dá pra jogar com outra pessoa que não seja gamer. Como tem essa questão de você reviver ele toda hora, né? De repente a pessoa que tá com pouca vida fica pra trás, né? Fica atrás do outro. Fica focada em magia defensiva. Pode ser interessante ter um slot com magia defensiva pra você apertar e refletir, né? Com certeza deve ficar bem bacana. É que eu fiz uma run. A primeira run, você não tem muito acesso a magia. E a segunda run que eu fui no co-op. A primeira que eu fui no co-op, fiquei fazendo cagada, né? E nem tentei ler as magias. Não me foquei, deixei ver que magia que eu vou equipar. Que seria o certo, né? Foi de qualquer jeito, só pra testar mesmo os recursos co-op. Não foi uma run de verdade. Mas enfim, com certeza do que eu tenho ali com uma runzinha, já dá um gás no jogo. Já dá pra fazer umas builds legais. Já dá pra tentar fazer alguma coisinha diferente, né? O lance das poções também, né? Você começa a run com uma poção. Você começa com um imprint, que é um artefato. De repente tem um artefato que você... Ah, esse artefato é muito bom pra essa magia. E eu gosto dessa magia. Você já começa com ele. Muito interessante isso. Fica menos o aleatório do Rugelite, né? Que é essa questão que em certas runs você vai encontrar uma coisa que você gosta e depois várias runs você não vai encontrar. Você pode dar um imprint nele e levar ele lá. Muito legal, muito bem pensado. O jogo vai ter mais sistemas ainda. Tem o patchzinho, né? Você pode ter mais criaturas depois, concentrado na facção. Supostamente pode fazer isso com o chefe também. Não sei, né? Se vai usar pra alguma coisa ou o quê. Ou vai prender algo deles. Não faço ideia. O que que a outra facção lá, Fireblade, vai dar. E tem a zona de PVP dentro lá deles. Eu sei disso, né? Pra quem quiser atirar um X1 aí. Estilo a luta de chefe mesmo, né? Pode ser interessante também. Mas assim, exige umas varinhas de jogo aí. Talvez pra chegar nisso, né? Com certeza dá umas runzinhas até liberar ali. Até chegar todas as magias. E aprender até as quartas... Magia de quarto ano, né? E poder destrancar isso. Mas é isso. A gente fica aí a dica. Mais um joguinho cooperativo conferido aí pro canal. Cooperativo local pra dois jogadores. Lembrando que no momento tá exigindo dois controles. Mas é isso. Fica aí a dica. Valeu, falou e até a próxima.